Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, a receita do dia é uma bebida láctea, probiótica, muito saborosa e muito facinho de fazer, gente. Mas, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou a Ivêniz e Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos. Também dou dicas de saúde, beleza e bem-estar. Agora sim, vamos para esta maravilhosa receita. Na verdade, é uma dica de tão simples que é. Vamos fazer então um suco probiótico, tá? Uma bebida láctea. Uns conhecem como bebida láctea e eu coloquei o nome de um suco probiótico, tá? Gente, o que você vai precisar para fazer esta maravilha? Claro, o nosso queridinho, o nosso carro-chefe, um copo de iorgute de kefir. Gente, na verdade, meio copo de iorgute de kefir. Se você está chegando agora e também não sabe o que é kefir ainda, então deixa eu dar uma pincelada aqui rapidinho. Gente, kefir são bactérias probióticos do bem, que se alimenta da lactose do leite e forma esta maravilha aqui, que é esse iorgute de kefir, gente, super benéfico para a saúde. Ele aumenta a imunidade, regula toda a flora intestinal, cuida da sua beleza, do seu bem-estar, ele te dá mais disposição. Ele cuida do sono, da depressão, osteoporose, problemas alérgicos como renite, sinusite, gente. Candidíase de repetição, infecção de urina de repetição, enfim, ele é um alimento completo, tá? Que toda a família tem que ter, tem que fazer o uso pelo menos uma vez por dia, tá? Se você nunca viu, nunca ouviu falar, olha, gente, são esses grupinhos aqui, olha. Não sei se tá dando pra ver direitinho, ó, não sei que tem muita gente, opa, muita gente nova chegando no canal, né? Então alguém ainda não conhece, gente, são esses grãos aqui, esses grãos milagrosos, né? Vamos dizer assim, se por acaso você não sabe aonde encontrar, eu mando para todo o Brasil, tá? Eu faço envio para todo o Brasil, quem é de São Paulo eu marco um local pertinho da minha casa, um dia da semana que eu tirei só pra fazer essas trocas colaborativas, aí é troca por leite, mas se você mora mais afastado ou qualquer região do Brasil, tá? Lembrando, eu mando para todo o Brasil, é só ir tá em contato pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui abaixo, só não liga, que se ligar não tem como atender todo mundo, mas manda mensagem que assim que der, eu respondo a todos com muito carinho, combinado? E se você quiser saber mais sobre o Kefir, como eu falei, tem muita gente nova chegando no canal, gente, eu tenho vídeos completos falando do passo a passo do Kefir, tá? Quais são os benefícios, eu só dei uma pincelada, são vários os benefícios, como que faz para estar fazendo o uso dele direitinho, tá? Então tem tudo aqui, é só procurar nos vídeos, combinado? Bom, mas você já tem essa maravilha, né? Então vamos fazer esse suco lá, essa bebida láctea, nós vamos precisar do iogurte do Kefir, vamos precisar do soro do Kefir, também tem um vídeo só falando do soro, gente, isso daqui é whey protein, é proteína pura, é tudo de bom, eu falo que é whey protein líquido, né? Tudo de bom para a nossa saúde, né? Para a disposição, para um pré-treino, é tudo de bom. Então você não sabe como que faz para adquirir esse whey protein líquido, essa proteína, é só colocar o iogurte para dessorar, gente, ó, aqui eu tenho o meu iogurte prontinho, coei, tirei os grãos e aí eu passo ele aqui no coador e aí o coador já vai extraindo o soro e aí a parte que fica embaixo é o soro e essa parte que fica em cima é o nosso creme cheese ou o iogurte grego, gente, fica delícia. Então eu falo que o Kefir é um alimento completo, tanto nos benefícios, quanto na quantidade de receitas, de coisas que ele deixa a gente fazer, tá? Então, gente, olha, é muito simples essa bebida láctea, como eu falei, é um suco muito simples. O que a gente vai colocar de diferente é um suco integral de uva, gente. Para quem já conhece, todos os benefícios do Kefir, isso daqui é uma bebida maravilhosa, gente. Então você vai ter os benefícios do iogurte do Kefir, os benefícios do whey protein líquido, mais os benefícios do suco de uva integral, gente. Então fechou este suco. Olha só, essa bebida láctea. A única coisa que você vai fazer é colocar sempre a mesma medida, a mesma proporção, tá? Eu tô colocando, então, meio copo de suco integral de uva, meio copo do soro do Kefir, com meio copo do iogurte do Kefir. Gente, simples assim. É uma bebida que você não precisa nem de liquidificador, nem sujar nada, gente. Simples assim, olha. É muito saborosa, muito benéfica. Ótimo pro café da manhã, pro lanchinho da tarde das crianças. Ou até mesmo, como eu falei, pra um pré-treino aí, né? Gente, ó. Ó o trabalho que dá pra fazer. Zero, né? Zero trabalho. Com muito benefício, gente. Olha a cor que linda. Aí, lembrando que eu quis fazer só essa medida, mas você pode fazer a medida que você quiser, tá bom? Essa daqui já dá um copão de suco, um lanchinho bem bacana. Olha que cor linda. Então, essa bebida láctea, com vários benefícios, é o mesmo que você encontra no mercado. Mas em conta, né? Natural, sem conservante. Então, super indico, super recomendo, gente. Pode fazer. Gente, delícia, delícia. A única coisa que fica é um pouco azedinha, tá? Porque o iogurte é bem azedo, né? O whey protein líquido, ele tem gosto de limonada sem açúcar. Então, se você quiser, você pode adoçar um pouquinho. Eu não aconselho, né? Eu sempre falo que se você puder tomar sem adoçar, melhor. Tá? Mas, ó, dá pra tomar tranquilo. Muito gostoso, muito refrescante. E o principal, muito benéfico pra saúde. Então, você gostou? Deixa aquele joinha bem caprichado. Compartilha com seu amigo e familiar. Pois, compartilhando com seu amigo e familiar. Além de você... Tá me ajudando a divulgar o meu vídeo, o meu canal a crescer. Você vai estar ajudando seu amigo ou familiar a ter um estilo de vida mais saudável, fazendo uso de probiótico e desse suco, dessa bebida lá, que te é maravilhosa. Gente, tem dúvidas, eu tenho certeza que esse suco não tem como ficar com dúvida. Mas, mesmo assim, tem alguma dúvida em relação ao kefir, como dessorar? Deixa nos comentários. Quer adquirir também, fazer uso dessa maravilha, ter um estilo de vida mais saudável? Me chama no WhatsApp que eu vou deixar aqui abaixo. E é isso. Lembrando vocês que a partir do ano que vem eu tô com muita novidade bacana. Eu tô com muito conteúdo maravilhoso que eu tô trazendo pra vocês. Eu vou deixar só virar mesmo o ano agora. Época de final de ano, muita correria, né? Então, vamos deixar virar o ano. Aí sim, a partir de 2023, todos os dias de segunda a sexta, vai ter um vídeo novo no meu canal e bastante conteúdo bacana pra ajudar vocês a fazer o uso correto, né? Certinho. Aproveitar bem o seu tempo e ter um estilo de vida mais saudável fazendo uso de probióticos. Combinado? Bom, pessoal, então por hoje é só. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau, tchau!